Olha a polícia rodoviária federal apreendeu um total de mil ampolas de durateston Ixi Maria, é bomba, aí você que malha e usa bomba né É durateston e 150 catela de comprimidos É citotec, vixe Maria Dentre outros medicamentos em menor quantidade Sendo transportados de maneira ilegal na BR-343 em Piripiri Uma salva de palmas aí para os policiais rodoviários federais Os caras são boas viu Os caras são a nossa suate do Brasil Os caras são boas Olha os homens não viu Os produtos também não possuíam nota fiscal Vitor Candeira traz a informação Latela do pancadão A polícia rodoviária federal PRF Realizou a apreensão de mil ampolas de durateston E 150 comprimidos de citotec Que estavam sendo transportados de maneira ilegal pela BR-343 em Piripiri Outros medicamentos que possuem uma venda controlada e de baixa quantidade Estavam embalados e condicionados na traseira de um veículo Volkswagen Up O condutor de 51 anos foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia seccional do município de Piripiri Quem explica com maior detalhe é o inspetor da PRF Adel Barbosa Uma equipe da PRF realizava patrulhamento de rotina na cidade de Piripiri Quando avistou um veículo Volkswagen Up Realizando uma manobra irregular Um retorno proibido A equipe então deu ordem de parada para esse veículo Na condução havia um senhor de 51 anos Os policiais então verificaram o interior desse veículo E encontraram várias caixas E ao abrir essas caixas Notaram que se tratava de mil ampolas de anabolizante E cerca de 150 cartelas de citotec Citotec é um medicamento de venda controlada Infelizmente ele é utilizado no mundo do crime Para o cometimento de aborto E o anabolizante também com a venda controlada Sem nota fiscal Esse homem então foi preso em flagrante pelo crime E ao verificar os antecedentes criminais desse senhor Notou-se que ele era acostumado nessa prática criminosa Ou seja, já foi preso algumas vezes Pelo cometimento desse mesmo crime Desse medicamento de citotec Esses anabolizantes Então a PRF vem trabalhando de forma A dar segurança aqui no estado Em todas as áreas e todas as áreas criminais Inclusive nessa questão ligada ao aborto E ao medicamento proibido Eu volto com vocês no estúdio